E aí galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte galera, no último vídeo que eu fiz aqui no lago, mano, da gostosa da XJ6, vocês curtiram muito, mas muito mesmo, geral falou bem do vídeo, deixou o comentário aqui abaixo falando sobre o que achou e hoje eu tô aqui novamente. Olha quem eu trouxe aqui comigo, a minha amiga Letícia. Dá uma voltinha, Letícia. Ei! Um safador, né, ela? E, mano, o MC Bilado do camelô também, essa coisa aqui. Mas chegou pra favorar, que nós é brabo. Mas é louco da cabeça, tio. É, louco da cabeça. E galera, se você gostar do vídeo, mano, não esquece de deixar o like. Vamos fazer esse vídeo aqui passar de 200 mil likes. 200 mil likes, mano. Carimbo o dedo no like aí, beleza? E se você acha que eu devo fazer com a Today, também deixa o comentário aí abaixo que eu vou estar lendo tudo, beleza? A gente vai deixar a XJ parada ali na frente, aqui perto do lago. A Letícia vai ficar na moto e na oportunidade de passar algum cara e cair na pegadinha, a gente vai pegar e filmar pra vocês, beleza? O pressentimento de hoje é que vai dar bom. É que vai dar bom. Tomara que dê. Vamos ver se vai encontrar alguém, porque da última vez, mano, demorou sem mancada. Umas três horas pra aparecer dois caras. Então, mano, vamos nessa. Beleza? Fui! Oi, nossa. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você tá sozinha aqui? Tô sozinha, tá eu e minha moto. É? Não, eu não tenho namorada. É? Nossa, tem moto sua? É minha, todinha. São duas potências, hein? Ah, valeu. E você? Tá sozinho por aí, andando, solitário? Não tem namorada, não? Não. Não? Larguei. Ah, entendi. Isso, hein? Obrigada. Você tá fazendo alguma coisa aí? Ah, tô aqui, só... Quer fazer alguma coisa? Ah, vamos. O que você acha? O que você quer fazer? Como que é seu nome? Eduardo. Eduardo? Prazer. Prazer, Letícia. Então vamos dar uma voltinha, fazer alguma coisa? O que você quer fazer? Ah, qualquer coisa que seja com você. Ah, então partiu. Então vamos. Então, ó, vou pilotar, hein? Bora, sobe aí. Toma. Olha só, cuidado, hein? Sobe aí. Relaxa. Fiche, fiche. Desce, 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 desce. Para, 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 para. Para, para, para. Vem, que é o seu, Malu? É louco, é louco. Tá subindo na minha garupa aqui, ó. Do nada. Subiu na minha garupa. Do nada. Ela falou que não tinha namorada, mano Vamos bater ainda não Ela falou que não tinha namorada Meu namorado aqui eu não falei nada Você tinha falado Ela que me chamou, mano Você chamou ele? Eu? Não chamei Pega ele, pega, pega 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 ele, pega, pega Pega ele, pega, pega oi gatinho tudo bem tudo bom também e aí você reparou que eu te olhei né eu vi que você me olhou quem que é aquela aquela minha prima sua prima sim minha prima vim tomar um caldo de cana com ela não entendi e essa aliança aí essa aliança aqui essa aliança que eu fiz um compromisso com a igreja a um compromisso com a igreja não sou problema até tira ela sem problema você não pensar outra coisa é deixa eu te perguntar essa moto é sua todinha minha gostar sim adorei bonita é aliás você bonito também muito obrigado é uma delícia então você não tem namorado né não solteira elogia antes de perguntar você não tem uma solteira então eu posso adicionar no face no whatsapp pode pode ver se tem problemas sem problemas então vamos ver se azevedo tá aqui só vou desbloquear aqui para só um dia isso corre 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 meu namorado mas como assim é como assim meu namorado como assim não ó dando em cima de mim tá me chamando de delícia não é chamou de delícia não me chamou de delícia jogador eu falei da moto não eu falei da moto é a primeira é a prima é a prima é a prima é a prima de aliança calma não eu falei da moto que eu falei da moto peraí eu falei da moto pela e que eu falei da moto é a tua namorada amor eu vim sem aliança vem sem calma Eu tava ali a frente, a criança, falou que não tinha namorado pra você Tinha só pra que quer tilme, viu? É, não tinha Calma, calma Vai pegar com o teu namorado Tu tá aí, ele é idiota Ele tá dando türma Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Calma, olha Calma, olha Amor, olha Vem, olha, olha Vem, olha, olha Amor Com batida, nova Amor Com batida Amor Pegadinha ali, ó Pegadinha Como assim, pegadinha? Como assim? Pegadinha Como assim? É pegadinha Como assim? Seus pau no cu Como assim? Amor, amor, calma Amor, não, acabou, acabou Amor 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 Vai, vai, vai É bonitão ai rapaz Ó Se ferrou Nossa senhora Ô mano, quer saber? Vai ser essa Ah, gostada Deixa a mão de gostada ainda É afogado hein Vai embora, vai embora Dá mais lá Deixa o like Nossa E galera Vocês viram ai mano, o vídeo de hoje foi Problema, problema mesmo Um tinha namorada, o cara sem vergonha É mano, na frente da namorada querendo pegar o número dela pra sair mano Pois é, a menina brigou comigo Nossa É mano, é só rolo, só rolo E o outro lá, o moreninho lá querendo sair no boxe Não, o abusadinho Querendo sair no boxe Ele é magrelo O que é? Magrelo Ele é magrelo E mano, é o seguinte A gente vai encerrando o vídeo por aqui, beleza? O canal dos dois tá na descrição aqui do vídeo Deixa o like, deixa seu comentário E até a próxima hein, valeu Fui